Bom, esse aqui é o último vídeo do curso, tá? Onde eu vou te trazer um desafio, tá? Esse desafio aqui, basicamente, é fazer a nossa página inicial e eu preparei um design para você poder seguir e fazer essa página inicial que a gente vai conferir agora, tá? Inclusive, você vai encontrar esse design aqui na descrição, tá? O link para incluir ele no seu Figma, na sua conta do Figma ou para você fazer o download também do arquivo do Figma, se você quiser, dessa maneira, tá? Tanto fazendo a inclusão online quanto do arquivo, você vai conseguir acessar o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Que é o seguinte, essa aqui é a nossa página inicial, o nosso menu do topo é o mesmo, tá? Então, não vai mudar nada. O que você vai ter que fazer, então, é incluir esses elementos aqui. Basicamente, a gente tem uma section aqui do topo, né? Que é um Hero Banner, né? É um nome que geralmente se usa para esse primeiro banner aqui, que tem um texto e um botão de call to action, beleza? Tem uma fotografia aqui de fundo e aí essa fotografia aqui, ela tem um pouquinho de transparência, mas, se não me engano, se você exportar essa imagem aqui direto como JPG, ela já vai com a transparência, então é só exportar. Ah, Bruno, não sei exportar a imagem e tal. Olha, exportar coisas no Figma é absurdamente simples. Você clica em cima do elemento, se ele for uma imagem, claro, né? Clica aqui em Export. Acho que a minha cabeça está em cima aí, né? Pronto, troquei de lado. E aí você clica aqui, seleciona o elemento, né? A imagem, no caso, se você quer exportar, clica aqui em Export, tá? E ele vai criar o item aqui, você escolhe se você quer PNG, JPG, SVG e tal. Eu recomendo exportar quando a imagem não tiver transparência, tá? Como JPG, tá? Você pode exportar aí como 1.5X ou até 2X mesmo, ou 1X também vai dar certo. Vai ficar com a qualidade inferior em tela de retina, mas também é possível, tá? E aí você exporta a imagem, pode exportar do Skate. Aí você clicou aqui, ó, você vai selecionar o bloco inteiro do Body aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que dar duplo clique, dar duplo clique de novo, até chegar na imagem e tal. Ou você pode segurar a tecla Ctrl, tá? No seu teclado, que ele já... Ah, vou fazer aqui na de baixo. Então, aqui eu fui até chegar no item, dando duplo clique. Nessa aqui, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar direto nele. E aí já vai direto, como eu acabei de fazer aqui agora, beleza? Bom, eu não vou ficar explicando aqui Figma. Eu vou gravar um curso rápido de Figma, vou deixar aqui disponível. Não sei se a essa altura do campeonato, quando você estiver assistindo esse vídeo, já está pronto, tá? Mas vai ser um curso rapidinho, só ensinando a usar a interface mesmo e alguns macetes do Figma, tá? Então, dá uma olhada se esse vídeo já está pronto. Se não tiver, tem muito conteúdo no YouTube sobre como usar o Figma, pelo menos as funções básicas dele, para você conseguir conferir as cores, os tamanhos e tudo mais, tá? E aí, então, sobre as cores, é só você clicar em cima do elemento que você quer. Eu vou clicar aqui nessa parte preta, segurando o Ctrl, e aí você consegue ver o código de cor hexadecimal aqui. Na parte amarela, a gente já usou ela, mas é só clicar nela também. E aí a gente tem o código hexadecimal aqui da cor também, beleza? E assim por diante. Fonte, clicou na fonte, ele vai aparecer qual é a fonte e o tamanho dela aqui, beleza? Então, assim, não está difícil, está tranquilo. Eu fiz um layoutzinho sem judiar muito, mas ele tem algumas pegadinhas aqui, não pegadinhas, mas coisas que vão te dar um pouquinho mais de trabalho, porque é para você treinar, tá? Não é para ser uma coisa que você faz em cinco minutos, é para você treinar realmente aí. Então, por exemplo, aqui na nossa lista ela é alternada. Tem um elemento à direita, outro à esquerda, uma à direita, outra à esquerda. A gente já fez isso lá no Christ Frontend Design Essencial. Então, se você veio direto para o avançado, não fez o Essencial e não tem a mínima ideia como é que faz essa alternância aqui, lá no Frontend Design Essencial a gente faz isso, tá? E aí, então, o texto também, aqui ele é alinhado à esquerda, aqui ele é alinhado à direita. Então, tem que dar uma olhadinha nisso aí. Os espaçamentos eu deixei todos seguindo uma regra de 8-point grid, tá? Então, são todos múltiplos de 8 os espaçamentos, tanto os paddings quanto os margins e tudo mais. Se falhou um ou outro, me perdoe, acabou escapulindo aí na minha revisão. Mas eu acho que eu revisei direitinho todos, tá? Então, a gente tem essa lista muito simples e a ideia aqui é que quando a pessoa clicar aqui em começar agora, que vá para a página de produtos, tá? Que vá para a página aqui, ó, montar skate, beleza? Então, você vai ter que colocar link nesse botão aqui do topo e em todos os outros, tá? Então, mais um detalhezinho aí do desafio. E por último aqui a gente tem um rodapé simples, tá? A gente tem o logo de novo, mais alguns links, agora com outra fonte aqui, né? Outra formatação de texto. Essas outras páginas aqui, elas não existem, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor, né? Aí, agora sim, tá? Então, essas páginas aqui, elas não existem, beleza? Mas é só para ficar aqui no footer mesmo para a gente compor ele, fazer uma composição, né? E aqui a gente tem um formulário, tá? E a gente não trabalhou input fields no nosso curso aqui, né? Mas é relativamente simples também fazer um campo de input, vai? Se você fez o essencial, você também sabe como fazer e customizar o input field. E é isso. Aqui, basicamente, são links. Aqui é um campo de input. Botão que a gente já tem, tá? Só que aí, possivelmente, você vai ter que customizar o botão e texto. Não tem muito mais segredo aqui, não, beleza? O logo aqui, ele está como texto também, tá? Eu recomendo que você selecione o logo aqui e venha aqui em export e exporte ele como imagem, tá? Você pode exportar como PNG e se você preferir exportar como SVG, você vai ter que editar lá no webpack o file loader para que o file loader consiga colocar SVGs no projeto, né? Eu recomendo você ir de PNG mesmo se você não quiser ter um pouquinho de dor de cabeça, porque você vai ter que pesquisar um pouquinho mais sobre como o webpack processa SVGs para você fazer as configurações lá corretas, tá? Se você quiser entender isso, exporta como SVG e depois dá uma googlada aí para você entender quais são as configurações para o webpack fazer loading de SVG. Também que não é nada de muito complexo, como você já fez isso para outras coisas aqui no curso, tá? Você já sabe então que o webpack, ele tem lá os loaders e dependendo do caso a gente precisa instalar plugins, tá? Então é isso que você vai ter que olhar se você optar por SVG. Mas se você quiser facilitar a sua vida, exporta o logo como PNG mesmo, tá? Porque até o momento ele está como texto aqui. Então só te explicando esse pequeno detalhe aqui no projeto. E no mais, é isso, tá? Esse é o desafio, bem tranquilão, só uma página inicial mesmo, nada muito complexo. Colocar os links nos botões, um input field que não existia mais e é isso, tá? Espero que você tenha curtido, quero ver os resultados. Fique à vontade também para trocar as cores do projeto, se você quiser trocar as imagens. Enfim, se você quiser usar um pouco da sua criatividade, fique à vontade, tá? Porque eu pretendo montar uma galeria com os resultados finais dos projetos e sempre estou divulgando nas redes sociais também. Então se você terminou, me manda uma mensagem direta nas redes sociais ou por algum lugar falando, Bruno, terminei, manda um print e tal, ou um vídeo que vai ser até mais legal ainda, tá? Que eu estou sempre divulgando aí nas redes sociais também os trabalhos dos alunos conforme eles vão terminando, belezinha? Bom, então é isso, esse é o desafio, tá? E valeu, valeu, parabéns por ter chegado até o final e espero que você conclua esse desafio também. Valeu, até a próxima aula.